Olá, voltamos com o Boletim de Orinhora Peripê. O Museu da Gente Sergipana volta a ser destaque nacional. Segundo o site de viagens TripAdvisor, o estabelecimento foi escolhido pelos internautas como um dos melhores museus do país. Na classificação geral de votos, o Museu da Gente Sergipana ficou em nono lugar. Entre os depoimentos deixados pelos internautas estão a facilidade de acesso ao local, a interatividade e a tecnologia que o transformam em um lugar dinâmico, com o encontro entre passado e futuro. No Nordeste, o Museu da Gente Sergipana ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o Museu do Instituto Ricardo Brenar, do Recife. Inaugurado em 26 de novembro de 2011, o local é administrado pelo Instituto Banese. Outras informações você confere logo mais às seis e meia da noite no Conexão Aperipê. O Boletim de Hora em Hora Aperipê volta na segunda-feira, a partir das nove da manhã. Um bom final de semana e até lá.